Olá, meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Mundo do Bob. E mais uma criação que eu faço de Lego é essa aqui, que é tipo um robozinho, outro robozinho. E eu tô esperando ficar noite pra poder mostrar o propósito do que ele faz. Mas só alguns detalhes eu vou mostrar. Ó, ele tem aqui a fonte de energia, ou a pilha, que tá ligada ao motor, que vai fazer, girar essas engrenagens, que vai fazer esse movimento de círculo. E daí ele fica fazendo esse círculo. E vocês vão ver como ele funciona agora. A gente aperta esse botão e ele vai ligar. Aí, ó, ele é bem maluco, como aquele carrinho maluco, ele fica girando bem noido. Dá pra deixar ele girando, faz ele ir pra frente. E uma das funções mais legais, massagem. Que é bem gostoso e bem legal essa função da massagem. E eu não imaginava que isso podia fazer. Ah, que legal. Já que está quase escurecendo, eu vou terminar de montar esse robô com essa última pecinha. A gente encaixa aqui, essa outra parte. Põe aqui. Põe esse. Põe esse. Onde já tem que tá mais firme aqui pra não sair. E coloca esse aqui nesse buraquinho. E põe esse no outro buraquinho. E agora vocês vejam o que vai acontecer. E ele fica com luzes. E fica, né, tá ele mexendo com as luzes. E fiquem ligados. Por conta que o legal é que vai ficar quando anoitecer. Então, fiquem ligados pra não perder. Agora, é a hora certa pra gente fazer a magia acontecer. A gente tira essa aqui. Tira essa outra. Outra aqui. Põe aqui. Põe a outra aqui também. E tira a luzinha amarela. Tira a outra luzinha amarela. E vê a magia acontecer. Fiquem ligados pra não perder nada. Ele fica girando e fazendo aqui. Quando eu aperto aqui, ele fica mais... Perdão. E quando fica assim, ele fica mais aleatório. E fica bem legal. Eu imagino uma mega luz fazendo esses circulozinhos aqui na parede. Pessoal, ele funciona assim. Vocês estão vendo que ele fica dois circulozinhos de luzes quando as engrenagens giram? Que nem assim, olha. Vocês estão vendo aqui os círculos de cor? Aqui, em redondinhos assim? Então, além dessa cor branca, também podemos colocar tipo uns óculos com visores coloridos, como cores vermelho, azul, amarelo, azul escuro, verde, rosa e laranja. E vamos começar com a cor vermelha. Então, a gente liga aqui e ele fica essa cor vermelha. E também aqui, além do vermelho, como eu já disse, tem várias cores. E o do vermelho é bem legal, porque a gente sabe que quando alguém tá com os olhos vermelhos, né? Raiva, do malvado. Acho que fica muito legal. Eu sou o robô do malvado. Robô do malvado. Pode pegar a noite. Agora, o verde. Eu sou da cura. Um dos olhos verdes que podem te curar. E eu acho que, já que eu tô vendo ao vivo, eu tô vendo que o circulozinho tá bem perfeito. Só que, na câmera, eu acho que não tá tão assim por conta da luz e o dia de gravação. Então, pra que vocês consigam ver melhor, eu vou virar e vocês apõem em mim. Eu sou o homem verde. O homem verde. Bem legal. Dá pra você colocar mais pra cima, pra meu rosto. Eu sou o homem verde, que tá mais pro Hulk. Mais outra cor. Vamos ver como fica o amarelo. Fica bem lestal. Fica um pouco parecido com o verde, ficou com o clarinho, mas dá pra diferenciar. E, acho que fica bem legal olhar aqui de trás, porque fica um círculo branco e, na frente, o círculo da cor que eu coloquei, que nem o amarelo. Com o azul, eu vou deixar ele aqui na mesa, pra ver como que fica. E ele vai se arrodando. E, fica um efeito bem legal, porque parece espirógrafo de luz. Lembra do espirógrafo? Aquele que faz aqueles desenhos malucos lá, fazendo tipo uns círculos? Ele tá fazendo tipo isso, só que aqui, na luz, batendo na mesa. E, no meu corpo também. Agora, uma mudança. Eu vou, em vez de colocar um parzinho de cores, cada um em um lado, vamos colocar o vermelho, que foi o que eu mais gostei. E, do outro lado, vamos colocar o laranja. E, eu vou deixar aqui no chão de novo, pra ver como que fica o espirógrafo de duas luzes. Legal aí. Uou, ficou bem legal. Fica esse laranja aqui. Achei que ficou bem legal. E, o vermelho, que ficou bem parecido. E, também, que ele é meio que um amarelo, laranja. Só que, a única diferença é que é um pouco mais escuro. Parece mais um salmão. E, achei que ficou muito legal. E, quando vê atrás, fica realmente dois boazinhos. O branco e o da cor laranja e vermelha. E, pessoal, o que eu mais gostei, foi o vermelho. E, quais vocês gostaram mais? O laranja, o vermelho, o amarelo, o verde. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E, se vocês gostaram do vídeo, o like ajuda bastante. Se vocês gostam de conhecer cada uma das coisas que eu faço e mostro, vale a pena se inscrever no canal, que, assim, você pode ativar o sininho das notificações. Que, se você ativar, ele dá todas as notificações e, assim, se sai quando tem vídeo novo. Isso, um abração e tchau! E, tchau!